A primeira coisa que a gente tem que entender quando vai estudar sobre o Growth Hacking é o que é essa terminologia, essa maneira de pensar. O Growth Hacking é um termo cunhado por Sean Ellis, o autor desse best-seller aqui, a grande referência do assunto. E ele traz a definição mais precisa, de acordo com o autor, a tradução ideal seria o Marketing orientado para experimentos. E o que é isso? É trabalhar suas estratégias de posicionamento de mercado de forma a você analisar dados e realizar experimentos. Experimentos para que você possa validar, compreender o comportamento do seu público-alvo, compreender o comportamento de quem paga a sua conta, compreender os canais que estão dando mais resultados. Então, é um termo muito novo, né? A tradução literal seria, Hacking seria um tipo dicas de Growth, de crescimento. Então, seriam dicas de crescimento, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que um Hack, é uma maneira de pensar. Então, essa é a definição, essa é a abordagem do Growth Hacking. É um framework, ou seja, uma estrutura de trabalho, uma estrutura de pensamento, criado com o objetivo de aumentar a base de clientes. São vários objetivos, vamos lá. Primeiro, aumentar a base de clientes. Segundo, melhorar os níveis de retenção. E terceiro, claro, óbvio, e talvez o principal e a grande consequência, aumentar a geração de receita de uma organização. Qualquer tipo de organização. O Growth Hacking não é só aplicado para negócios digitais, é aplicado para qualquer tipo de negócio e você vai entender um pouco a mais sobre a importância e como a gente vai atacar cada um desses pilares. Seja aumentar a base, seja trabalhar nessa tal dessa retenção de clientes, você vai entender por quê. E também, por consequência disso, ampliar a receita. E como isso, né? Com base numa análise de dados profundas. Então, muita análise de dados. É realmente procurar compreender com base em fatos e dados. Assim, a gente toma decisões mais rápidas e decisões mais assertivas. Com muita experimentação. Porque por mais que o empreendedor, o cara que está tocando a estratégia de uma empresa, estratégia comercial, a estratégia de posicionamento de mercado de uma empresa, por mais que ele idealize muitas situações, quem vai dizer a grande verdade é o mercado. A maneira como o mercado nos comporta, A maneira como o mercado se comporta diz muito sobre como nós devemos nos comportar. Afinal de contas, não adianta produtos lindos, maravilhosos, sem público, né? São exemplos de fracassos e de empresas que não deu certo. E com aprendizados constantes. Essa é uma outra coisa muito bacana que Channeles traz e que é um grande insight para qualquer tipo de negócio, né? Está sempre preparado para as mudanças, para se adaptar rapidamente e por isso tem que estar sempre aberto aos aprendizados. Ao longo desse curso, a gente vai apresentar vários outros cases e exemplos para que você possa, no passo a passo, aplicar isso no seu dia a dia e no seu negócio.